Senhor Jesus, seja multiplicada sobre a nossa vida. Deus está em nosso meio, isso não é jargão religioso, é promessa dele habitar no meio do seu povo, e ele tem prazer em estar no meio da sua igreja. E certamente, ele vai nos falar por meio da sua palavra, nos instruindo, nos consolando, nos fortalecendo por meio do conhecimento do Evangelho de Jesus. Epístola de Judas, versículo 1, 2, 3 e 4. Que diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar desdiligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. A semana passada, meus irmãos, eu tive que interromper, achei que era purdente, era sensato interromper a nossa exposição na primeira designação que Judas faz para os seus destinatários. Eu terminei aqui no conceito aos chamados. E nesta noite eu quero recapitular isso de modo breve para chegarmos na introdução e trabalharmos então o propósito da epístola de Judas, destacando o dever e o perigo, o dever do cristão e o perigo que ameaça a fé dos cristãos. Naquela oportunidade nós falamos e tentamos mostrar, tentamos delongar inclusive, olhando nas escrituras acerca do nome Judas, destacamos que existem pelo menos seis nomes, nome, é um nome comum no Novo Testamento. E procuramos demonstrar que em o nosso entendimento e ancorado, amparado por outros irmãos, que o Judas, que escreveu essa epístola, que diz aqui ser servo de Jesus e irmão de Tiago, ele é meio irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E ele, antes de evocar e de buscar essa prerrogativa, de dizer e de começar sua epístola como falando ser irmão do Senhor Jesus, ele não fez isso. Pelo contrário, ele disse, eu sou servo dele. Ele, portanto, assume o degrau da humildade e se coloca na mesma posição para as pessoas para as quais ele estava escrevendo. Eu sou servo de Jesus. E menciona ser irmão de Tiago, porque Tiago é uma figura importante, conhecida, um líder influente no meio da igreja primitiva. Um homem que teve uma participação muito especial no primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Procuramos, depois disso, demonstrar que, embora não haja uma exatidão do período em que foi escrita a carta, mas há consenso nos teólogos conservadores, dos quais nós fazemos parte dessa tradição reformada protestante, de que a carta, muito provavelmente, tenha sido escrita entre os anos 60 e no início do ano 80. Mas não há uma precisão. Há quem diga que ela foi escrita nesse período. Talvez na década de 60, da era cristã, de 70, e talvez, muito provavelmente, no início da década, do ano de 80, depois de Cristo. E depois disso, então, o que Judas estava procurando fazer na saudação é o seguinte, olha, já que ele vai arregimentar, já que ele vai convocar os cristãos para uma batalha, então Judas quer que eles saibam quem ele é, quem é que está convocando, que é importante quem vai ser chamado, quem vai ser arregimentado, saiba quem é que está me convocando para essa batalha. Mas Judas também, que tem um coração pastoral, ele quer também que esses cristãos saibam quem eles são. Quem são vocês? Para que eles percebam que embora a batalha será reenida, entretanto, esses cristãos não se perderão. Por que eles não se perderão? Porque eles são chamados, porque eles são amados em Deus Pai e eles são guardados em Jesus Cristo. E nós procuramos demonstrar que o sujeito da ação, do chamado e do amor, do objeto do amor de Deus e desse ser guardados em Jesus Cristo é sempre a ação do Pai. Deus é sempre o sujeito. E essas pessoas, portanto, são chamadas por Deus, Deus é o autor do chamado, o agente do chamado é o Espírito Santo que convence, que persuade este eleito que é alcançado pelo Evangelho e o meio pelo qual Deus chama é a pregação. Foi assim, é assim e será em toda a história da igreja. É por meio da pregação que Deus chama do Evangelho que é anunciado da boa nova do céu aos homens aqui na terra em que os eleitos, então, são atraídos, recebem nova vida por meio da ação do Espírito Santo e Deus. e eles só são chamados porque eles são amados. Deus só chama efetivamente, numa boa teologia formada, eficazmente, aqueles que são amados por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eles já são amados por Deus, eles já são conhecidos por Deus e nesta relação em que Deus os conhece, no momento certo, oportuno, pela pregação do Evangelho, Deus faz com que eles compreendam este amor e respondam a este amor. Essas pessoas, portanto, são amadas por Deus. São amadas por Deus. Bem que poderíamos citar, e eu quero fazê-lo, o texto de Jeremias, que faz a conexão, que traz esses dois conceitos, tanto do amor como do chamado Jeremias 31, 3, que diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí. O amor de Deus não é apenas uma declaração, não é apenas um conceito. Aqueles que Deus ama com amor eterno, Deus com benignidade atrai e atrai por meio do chamado, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então vejam que Judas, depois de se identificar, fala assim, olha, são vocês, são vocês, meus amados irmãos, que são chamados ou que foram chamados e que são amados é que serão convocados para a batalha. Mas além disso, Judas vai dizer o seguinte, além de chamados e amados em Deus Pai, vocês são guardados em Jesus Cristo. Então veja a lógica, Deus chama e Deus chama porque ama e Deus chama porque ama e porque ama Deus guarda. Essas pessoas têm, portanto, a proteção da parte de Deus, porque em Jesus Cristo elas estão, como que na linguagem do apóstolo Paulo, estão escondidas em Jesus Cristo. E se fôssemos olhar a uma linguagem do Antigo Testamento, diríamos que em Jesus Cristo, Jesus Cristo é o refúgio, é a fortaleza daqueles que foram chamados e daqueles que são amados por Deus. Portanto, eles estão guardados e, portanto, não vão de perecer. Eles serão protegidos e preservados até o fim. De sorte que, vocês se lembram, que na nossa primeira abordagem desta epístola, mostrando a estrutura homilética, nós mostramos, procuramos mostrar que no versículo 24, essas pessoas que são chamadas, o texto diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, pessoas chamadas por Deus, amadas por Deus e guardadas em Jesus Cristo, Deus vai fazer com que elas cruzem a faixa de chegada. Os embates existem. A batalha existe e o cristão não pode fugir dela. Os falsos mestres estão por aí e eles penetram no meio do rebanho de Deus sorrateiramente. Mas o rebanho de Deus não perecerá. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Ele nos chamou, porque nós somos amados por Ele e nós estamos guardados em Jesus Cristo. Mas, além disso, Judas, então, termina a sua saudação falando do desejo que ele tem. Ele se apresenta, se identifica, usa as designações, as marcas, as insígnias do cristão, chamado, amado, guardado. E aí Judas, com esse coração pastoral, usa três conceitos, conceitos que têm a ver com a experiência já do cristão vivido ou vivenciada, que é este aspecto de já usufruir, irmãos, da misericórdia, da paz e do amor de Deus, já experimentar isso. Mas Judas, então, usa esse conceito e vai dizer assim, como que num desejo pastoral e que acaba ganhando uma conotação de oração, vai dizer, olha, o meu desejo para com vocês é que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Meus irmãos, nós somos alcançados pela misericórdia. A nossa regeneração, a nova vida que nós recebemos em Cristo se deu por conta das misericórdias. as misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. O salmista chega a dizer que as misericórdias de Deus se estendem até os céus. Pense neste conceito, neste desejo pastoral de Judas quando ele diz o seguinte, olha, eu quero que a misericórdia seja multiplicada sobre a vida de vocês. É misericórdia que alcançou, é misericórdia que nos poupou, é misericórdia que fez com que recebêssemos nova vida, mas é a misericórdia que necessitamos no dia a dia. Todas as manhãs nós precisamos desse edredom de Deus que vem, se renova e nos cobre todas as manhãs. Mas além disso, Judas vai dizer, olha, um outro desejo que eu tenho que se multiplique de algo que vocês já receberam é a paz. e este é um conceito muito importante porque a paz tem a ver com a harmonia ou relação harmoniosa. No Antigo Testamento do primeiro livro da Bíblia, do livro do Gênesis, a falta de harmonia ou a perda da harmonia aconteceu por conta da entrada do pecado no mundo, o xalom. Só que com a manifestação da graça de Deus que se manifestou salvadoramente em Cristo Jesus, essa harmonia novamente agora pode ser experimentada e Judas então usa esse conceito que tem a ver com relação com Deus, mas relação também com as pessoas, relação com o cosmo, com o mundo, com as coisas criadas por Deus, de sorte que aqueles que são alcançados, Judas está falando assim, eu desejo que essa paz que fez com que vocês entrassem numa harmonia com Deus, numa relação harmoniosa, se multiplique. Algo que eles já usufruíam, já experimentavam e Judas está dizendo eu quero que isso seja multiplicado. Da mesma forma o amor, esse amor com o qual vocês são amados, esse amor que atraiu vocês, que é um amor eterno, eu quero que esse amor seja multiplicado, um amor que faça com que vocês respondam o chamado de Deus e ao mesmo tempo esse amor que é derramado no coração seja um amor também que seja vivenciado na relação comunitária com seus irmãos. Eu desejo, portanto, Judas está dizendo que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. O desejo de Judas não é por adição, é por multiplicação. Eu quero que isso se multiplique. essa palavra para aqueles nossos primeiros irmãos chegou até nós hoje. E por ser palavra de Deus isso pode acontecer e tem acontecido também na nossa vida. Depois, então, meus queridos irmãos, de Judas falar desse anelo, desse desejo para com seus irmãos, desejo que ganhe uma conotação de oração, Judas, então, chega finalmente na introdução. Na introdução. Um dia, em nome de Jesus, eu vou aprender a usar aqueles aparelhinhos que vocês usam e vou deixar os papéis em casa. Mas, por enquanto, tem que usar. Não é fácil para um caipira fazer o manuseio dessas coisas, não. Mas a gente aprende. Não é, Vili? A gente aprende. Então, nós chegamos na nossa segunda parte que diz respeito à introdução. Então, veja só. Depois de Judas se apresentar, depois de Judas fazer essas designações sobre a igreja, quem são esses irmãos, chamados, amados, guardados, de falar do seu desejo, Judas, então, fala acerca do propósito da epístola. E nesse propósito, irmãos, versículos 3 e versículo de número 4, há duas verdades centrais aqui que nós vamos trabalhar, que é o dever, em primeiro lugar, o foco, o foco de Judas aqui é o dever, o dever do cristão. E o segundo foco é, Judas vai mostrar a partir do versículo 4, que é o segundo foco, o perigo, o perigo à fé cristã, ou à fé evangélica. Então, note comigo, preste atenção, que Judas começa falando assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco. Vejam, notem, por meio deste texto, versículo de número 3, que a princípio o propósito de Judas era escrever acerca daquilo que ele chama aqui de comum salvação. Não está claro do que seja estes elementos nós entendemos que muito provavelmente fosse acerca, trabalhar acerca de verdades relacionadas à vida cristã do cotidiano. Verdades que um pastor quer partilhar com a sua igreja, que vão alentar a sua igreja. E certamente quando Judas fala dessa comum salvação, esses cristãos saberiam e sabiam a que Judas tinha a priori em sua mente o que estava em seu coração, que ele iria redigir para enviar a esses irmãos. Eles, como os primeiros leitores, saberiam e sabiam desta verdade. Este conceito também comum salvação é usado também por Paulo na sua carta a Tito. Quando ele então escreve na sua saudação, ele fala também dessa comum salvação. Mas, quando nós percebemos aqui neste início dessa introdução em que ele então vai esboçar sobre o propósito, a razão que o levou a mudar a sua escrita, o conteúdo, você vai perceber que logo ao que parece ao que nós entendemos que Judas como que num discernimento espiritual decide abordar um outro assunto não de cunho pastoral, não que apologética não seja, mas é um assunto mais milindroso, mais difícil e Judas fala eu tive eu fui eu me senti obrigado eu tive que mudar a rota eu tive que mudar o curso daquilo que eu pretendia partilhar com vocês e então decidi e percebi que era necessário falar da defesa da fé meus irmãos esse texto é um texto relevante vital para a compreensão da igreja pós-moderna no século 21 porque hoje nós às vezes somos levados a pensar que nós temos que ser tolerantes com tudo e todos que nesse mundo pluralista como que numa espécie de guarda-chuva todo mundo debaixo do guarda-chuva e aí você tem que tolerar todo mundo com as suas convicções e isso vai penetrando dentro da igreja às vezes sorrateiramente se não dentro da igreja nesse espaço que nós reservamos ao culto dentro de casa mesmo pelos teles evangelistas de plantão 24 horas e às vezes a gente mudando de canal a gente chega neles e às vezes a gente pode até ser doutrinado num momento ou no outro por eles Judas está dizendo olha eu tive que mudar tudo porque para Judas era inadmissível esse aspecto da tolerância do falso ensino penetrando dentro da igreja eu tive que mudar o curso daquilo que eu pretendia a priori a falar com vocês meu coração estava inclinado a falar de outra coisa e aí esse homem muda tudo eu fui numa cerimônia de casamento no dia 6 celebrar um casamento de um menino na igreja de Brasília e fui acompanhado de Pedro 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 está aí hoje? está não né? Pedro de Acno Pedro e depois bondosamente a família do noivo nos convidou para o almoço que seria numa galeteria lá no lago norte e falei Pedro você conhece o caminho? Pedro conheço pastor vamos lá e a cerimônia demorou um pouquinho para começar então quando terminou a cerimônia que nós fomos convidados para o almoço na linguagem de pai lá na roça eu já estava com os olhos amarelos de fome e Pedro falou não é rapidinho está lá então partimos para o lago lago norte galeteria lá no lago norte só que o caminho que Pedro tinha para traçar no curso nós fomos obrigados a mudar a rota porque tinha obra no meio do caminho e nós tivemos que refazer tudo de novo para chegar no destino que havíamos planejado Judas tinha uma rota que ele tinha planejado trilhar mas ele percebendo e tendo a sensibilidade de pastor que era ele percebe que o que é importante tem que dar lugar ao que é urgente compreende tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes que não podem ser deixadas para depois porque isso é perigoso isso é ruim isso pode trazer um dano isso inclusive deveria fazer com que você pensasse no seu dia a dia o que é importante e o que é urgente o que você tem que fazer durante o dia na sua casa no seu trabalho na sua profissão na sua vida cristã Judas então tem essa sensibilidade e esse discernimento e uma vez que esse discernimento essa sensibilidade de Judas deu-lhe sabedoria ele consegue fazer um diagnóstico de que existe algo que é urgente imperativo e que portanto novos direcionamentos precisam ser dados para a igreja eu queria falar com vocês sobre a nossa comum salvação mas há algo que é urgente imperativo que não pode ser deixado para depois e portanto vai para vocês um novo direcionamento de como se portar e de como se posicionar é uma capacidade espiritual e eu penso que é o Espírito Santo de Deus conduzindo a vida de Judas sua mente o seu coração para que ele pudesse municiar a igreja de recursos importantes para que ela pudesse se posicionar e que fosse despertada da condição em que ela estava para ela se posicionar como que numa espécie de campo de batalha de defesa de defesa que envolve o aspecto ofensivo e defensivo ao mesmo tempo esses irmãos portanto recebem de Judas essa informação acerca do propósito e dentro desse propósito portanto nessa mudança de foco Judas então usa um conceito aqui que é muito importante que eu já havia falado com vocês lá no início que traz essa ideia da convocação tanto pode ser usada por um líder por meio de um discurso mas também um conceito que pode ser usado por um líder militar quando ele diz o seguinte amados quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponderme convosco exortando-vos esse verbo exortar é que é um verbo que é utilizado tanto por um líder por meio de um discurso para convencer persuadir mas também por um líder que é militar que convoca homens para uma batalha dentro desse aspecto do militar militar e ele usa uma palavra aqui que é a palavra de onde vem também a palavra dada ao Espírito Santo o verbo aqui é paracelon de onde vem a palavra paracletons chamado para o lado de né então o que Judas está falando e aí eu cito aqui um escritor do novo testamento William Barkley que afirma o seguinte esse verbo é usado para exortar tropas que estão para entrar num campo de batalha o enfoque portanto de Judas é convocar estes homens como que para que eles assumam a posição de soldados de Cristo eles não podem ficar numa condição de passividade as coisas estão acontecendo as coisas estão sendo disseminadas mas eles precisam ser alertados e eles precisam assumir uma postura uma postura diante do perigo que rondava e que ameaçava a fé cristã de sorte que os efeitos da convocação tem por finalidade exortar animar e encorajar os soldados numa batalha porque o perigo ameaça aquilo que é mais valioso para a igreja aquilo que Judas chama aqui a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos aos santos quem aqui mora em condomínio imagine a reunião de condomínio às vezes as pessoas não gostam de ir mas é necessário você precisa ir na reunião de condomínio e lá tem assuntos que são comuns lá surgem assuntos que são comuns a todos os moradores você não vai lá para defender um ponto de vista às vezes sim às vezes é necessário mas há momentos que a reunião no condomínio é para destacar benefícios e coisas que tem a ver com todos aqueles que moram ali quando Judas fala assim exorta quando ele encoraja quando ele convoca esses cristãos ele está falando o seguinte olha nesta batalha há algo que é comum a todos nós e o que é comum a todos nós é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos ela está correndo perigo e vocês não podem ficar parados vocês não podem fazer de conta que as ameaças não existem elas estão aí de modo sorrateiro elas penetraram aí e estão fazendo com que as ameaças minem a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos e esta expressão irmãos uma vez por todas é uma expressão que aparece em outros lugares em poucos lugares no novo testamento em hebreus e na primeira carta de pedro no capítulo 3 18 e hebreus 10 versículo 2 e versículo 10 é a mesma expressão nesse contexto aqui não se trata e a unanimidade nos teólogos interpretando este conceito não se trata da fé do ponto de vista de confiança em Cristo trata-se de um conjunto de convicções de doutrinas de todo um arcabouço doutrinário apostólico de algo que foi entregue aos santos à igreja que não pode ser nem diluído nem acrescentado é algo que já é exato e que ninguém tem autorização para mudar para mexer é por isso então isso faz com que entendamos por que Judas então muda o curso por que que ele altera a rota e fala assim olha há algo que está colocando em xeque todo esse arcabouço doutrinário e nós não podemos tolerar isso porque isso seria uma lástima isso seria danoso e deixar as coisas acontecer por meio da omissão é pecado então veja só como que esse conjunto esse arcabouço doutrinário que nós podemos chamar de arcabouço doutrinário apostólico pense por exemplo no registro que Lucas faz em atos dos apóstolos capítulo 2 versículo 42 quando diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e dentro da narrativa de Lucas quando surgiram por exemplo os judaizantes querendo acrescer determinadas práticas que já tinham sido abolidas que tinham tido seu cumprimento em Cristo os apóstolos tiveram que ser reverendo Zé Camargo enérgicos não puderam aceitar isso verdades que tinham no passado ritualismo e que no momento teve relevância mas que ali já não tinha mais agora aqui não se trata de judaizantes provavelmente líderes falsos mestres que tinham uma mentalidade grega forjada pela filosofia grega e que querem conciliar e tecer comentários que eram nocivos então Judas vai dizer isso compromete a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos e nós não podemos tolerar isso então dê uma olhada comigo no conceito só para você perceber dessa questão de exatidão a carta de Pedro volta aí comigo por favor na primeira carta de Pedro no capítulo 3 versículo de número 18 chama a sua atenção para essa expressão uma única vez que aparece uma única vez e uma vez por todas é a mesma expressão no grego rapax que diz assim pois também Cristo morreu uma única vez era necessário que ele morresse outras vezes para realizar aquilo para o que ele veio ao mundo não é coisa já plena é essa mesma expressão que está sendo empregada lá em Judas hebreus capítulo 10 versículo de número 2 e versículo de número 10 você sabe que o 10 é a pronúncia do mineiro o mineiro pronuncia o 10 de modo correto tem mineiro aqui também capítulo 10 versículo 2 quem pode ler para mim me ajude aí por gentileza tendo sido purificados conforme o presbítero Newton leu uma vez mostrando que o sacrifício de Cristo resolve a parada de uma vez por todas não tem nada para ser acrescentado não tem nada para se fazer mais agora olha o versículo 10 nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo uma vez é essa mesma expressão então quando Judas diz olha eu estou exortando vocês a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos tem a ver com o conjunto então de verdades apostólicas sistematizadas doadas pelo Espírito Santo de Deus que não podem ser alteradas e a presença portanto dos falsos mestres estava ali comprometendo essa verdade nós não temos que ser meus irmãos arrogantes e orgulhosos pré-potentes ríspidos com as pessoas mas se em algum momento pessoas com as quais convivemos quer seja dentro do arraial onde nós congregamos quer fora que compromete por meio do ensino por meio de uma fala de algo que seja pernicioso a este conjunto doutrinário nós temos o dever de batalhar de nos esforçar ainda que isso tenha custos e às vezes tantas vezes tem nós não podemos nos calar não podemos nos calar então Judas nesta introdução São Judas então mostra e fala acerca do dever do cristão é dever do cristão batalhar pela fé que foi entregue aos santos e aí Judas chega no versículo de número 4 nessa introdução e em segundo lugar fala o foco agora é o perigo o perigo que ameaça aí ele diz pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e o que mais irmãos e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo existe um perigo um perigo não de fora existe uma ameaça Judas está ensinando e uma ameaça não de fora mas é uma ameaça que está dentro que de modo sorrateiro porque esses certos indivíduos que são dissimulados penetraram dentro da igreja eles estão no meio do rebanho isso nos faz lembrar do texto de Lucas em Atos dos Apóstolos no capítulo 20 quando ele se encontra com os presbíteros de Éfes se despedindo e dando as últimas instruções em que ele fala olha vai surgir gente dentro da igreja que não pessoas que não pouparão o rebanho e vocês precisam cuidar disso porque vocês foram separados pelo Espírito de Deus para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue recai sobre vocês portanto a responsabilidade de velar pelo rebanho com os lobos que vem de fora e com aqueles que estão dentro da igreja que as vezes se parecem com ovelhas mas tem o coração de lobo lobo vorais e eles são perigosos são esses falsos mestres esses indivíduos que se introduziram com dissimulação que é um perigo por meio daquilo que eles estão ensinando no seio da igreja para a qual Judas está escrevendo e que Judas está convocando vocês não podem cruzar os braços esse tipo de gente as vezes não é fácil de identificar porque ele tem uma linguagem religiosa e por serem dissimulados e por se infiltrarem no meio do rebanho as vezes eles até se parecem se a pessoa não conhece aquele conjunto aquele arcabouço doutrinário da fé que foi entregue aos santos em alguns momentos podem crentes eleitos de Deus serem enredados pelo menos circunstancialmente e sofrer algum dano algum prejuízo por conta desse disfarce desse modo como eles transitam no meio do rebanho de Deus é preciso cautela é preciso muito cuidado e as duas ameaças à fé aqui que Judas coloca por parte destes homens ímpios tem dois aspectos dessas duas ameaças a primeira tem a ver com a conduta deles Judas diz assim homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus isso tem a ver com a conduta com a conduta deles que vai sendo pautada por meio daquilo que eles vão referendando por meio da argumentação e o que que eles usam para referendar a conduta a argumentação de que uma vez agora que foi alcançado pela graça então você pode viver de qualquer modo né às vezes a gente até escuta de pessoas que querem usar da boa doutrina bíblica teológica reformada para referendar suas práticas ah se eu sou eleito se eu sou eleito eu vou para o céu mesmo então só que se esquece que o eleito tem marcas que vem para credenciar quem é o eleito que Pedro diz que o eleito precisa comprovar sua eleição que Paulo disse que o eleito foi escolhido para ser santo irrepreensível e aqui Jesus está dizendo o seguinte olha estes homens estes certos indivíduos estes falsos mestres estes canalhas eles pisoteiam a graça eles usam a graça apenas para referendar suas práticas mundanas imorais levianas eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus para eles eles ignoram as normas as leis e não vivem uma vida de santidade esses libertinos isso é uma ameaça a fé isso depõe contra as verdades cristãs contra as doutrinas apostólicas contra os ensinos dos apóstolos dos profetas e do nosso amado salvador Jesus Cristo a graça meus irmãos nos alcança do jeito que nós estávamos nos alcançou do jeito que nós estávamos perdidos pecadores nós não tínhamos como fazer nada para merecer jamais teremos o que fazer para merecer a graça mas a graça que te alcança ela não te autoriza a viver do mesmo modo ela não te autoriza a viver uma vida pecaminosa ela alcança você do jeito que você estava pecador distante de Deus desobediente arredio blasfemo só que uma vez que ela te alcança e transforma seu coração ela te chama para que você considere que a graça vem acompanhada também da ética vejam comigo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 6 versículo 1 e 2 que Paulo tratando desse assunto sobre como viver após ser alcançado pela graça Paulo diz assim que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante e a resposta é um retubante não de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos o apóstolo João na primeira na sua primeira carta capítulo 3 versículo 6 diz assim todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu e João é mais incisivo ainda no capítulo de número 2 da sua primeira carta quando ele depois de falar que nós temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo que se nós pecarmos nós temos esse advogado mas logo a seguir João faz a conciliação da graça com a ética da graça com a obediência ele então diz no versículo 3 do capítulo 2 ora sabemos que o temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos qual é o termômetro que comprova que uma pessoa conhece Jesus é a quantidade de conhecimento que ela tem não é o modo como ela lida com os mandamentos veja como João diz ainda no versículo 4 aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade meus irmãos é possível que no momento de noite nós falhemos na nossa caminhada é possível que em alguns momentos nós temos um gemido como o Paulo bem que eu quero fazer eu não faço mal que eu não quero eu faço mas isso não pode ser uma muleta para você escorar e falar agora que a graça me alcançou está tudo certo está tudo resolvido a graça te alcançou para você ser parecido com Jesus o propósito de Deus é que você seja conformado a imagem de Jesus Cristo aquela imagem em nós de Deus que foi deturpada que ficou manchada e distorcida ela está sendo restaurada e quando você vive de modo contrário a isso pode sinalizar duas coisas ou você ainda não nasceu de novo ou você ainda não compreendeu o propósito de trilhar no caminho da santificação Judas está dizendo esses homens esses mestres esses dissimulados se infiltraram no meio do povo de modo sorrateiro e eles têm transformado a graça de Deus em libertinais qual é a segunda ameaça além de transformar a graça de Deus em libertinais eles negam negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo eu entendo que isso pode acontecer de duas formas pode acontecer tanto por meio das práticas do estilo de vida que essa pessoa leva já desdenhando da graça de Deus e pode acontecer também de um modo verbalizado de pessoas que negam a verdade de que o Senhor Jesus é Deus de que negam as verdades as prerrogativas do Filho unigênio de Deus de conquanto ele tenha se encarnado que ele tenha nascido de uma mulher entretanto ele é Deus ele é Senhor do universo da história é Senhor das enfermidades é Senhor da morte é Senhor de todos e todas e essas pessoas vêm e se portam de uma forma em que negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo Judas está dizendo isso é uma ameaça tem aquelas pessoas que são dogmáticas em negar o Senhor Deus o Senhor Jesus são os ateus dogmáticos que elaboram uma argumentação para dizer que Deus não existe que você não precisa se submeter a vontade de Deus revelada nas escrituras e tem o ateu prático que é aquele que professa conhecer a Deus entretanto nega a Deus por meio das suas obras me parece que esses homens esses indivíduos faziam as duas coisas por meio do ensino e por meio das práticas levianas e imorais e aí meus irmãos queridos nós terminamos terminamos dizendo o seguinte que Judas tem coração de pastor ele quer que os seus ouvintes que o rebanho que está recebendo a sua instrução entenda de uma vez por toda nós fomos chamados nós somos amados e nós estamos guardados em Jesus Cristo entretanto o fato de estarmos guardados em Jesus Cristo não nos isenta de enfrentarmos situações complexas e difíceis nós estamos num campo de batalha e nós precisamos nos apropriarmos das armas espirituais para esse embate para fazer calar na linguagem de Paulo esses falsos mestres e fazer com que o rebanho seja protegido tenha vida em Cristo saudável e deem um bom testemunho de modo verbal e por meio de uma vida santa na sociedade onde nós estamos inseridos não tolere o falso ensino tenha amor pelas pessoas mas não seja submisso ou omisso melhor dizendo quanto aquilo que é pernicioso e é falso que não condiz com as sagradas escrituras que Deus nos abençoe que Deus faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto em nome de Jesus vamos do seu rosto